Olá cafeicultora, olá cafeicultora, vamos falar da importância do barista na hora de você comercializar a sua safra de café especial. Pois é, é ele que está lá pertinho do consumidor, é o barista, esse profissional com formação extensa, muito rigorosa e cara, porque eles investem muito para ter o seu conhecimento, que fazem as vitrines, mostram os potenciais dos cafés brasileiros em eventos nacionais e internacionais. A gente conversou com a Elga Andrade, que é uma barista que foi por muito tempo responsável pela apresentação dos cafés especiais nos estandes da BSA. E hoje faz um trabalho de parceria internacional, porque ela tem um conhecimento muito grande das feiras internacionais, onde os principais players, os principais compradores de cafés especiais, frequentam em busca de nuances diferentes. Elga, obrigada por estar conosco e explique um pouquinho, conte para nós um pouquinho da importância desse trabalho junto aos compradores de cafés, que é feito pelo barista, esse profissional que se dedica tanto a estudar e a conversar lá na outra ponta da lavoura com quem toma e compra cafés especiais. Muito obrigada por estar conosco e ter essa disponibilidade para nos esclarecer tantas dúvidas. Durante essa viagem, vocês foram num grupo que é uma experiência para conversar, para encontros, para negócios. Como que funcionam essas viagens internacionais com essas experiências para o produtor, para os cafeicultores? Essas feiras acontecem anualmente em vários lugares do mundo e todo produtor, todo empresário do setor pode, por conta própria, se inscrever para participar. Mas há formas de você ter um envolvimento maior com potenciais compradores, entender mais sobre o mercado e participar de uma vivência junto com outros produtores, outros empresários com interesses semelhantes aos seus. Um exemplo disso foi a missão comercial que a gente organizou lá em Copenhague, foi organizada pela BSA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, com o apoio da Aliança das Mulheres do Café no Brasil e da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção e Exportação. Então, nessa missão, o que a gente faz? A gente faz uma curadoria de conteúdos que são importantes do produtor, da produtora no caso, participar durante a feira. A gente vai junto em estandes, conversa com potenciais compradores para apresentar essas produtoras. Nós realizamos uma rodada de negócios com cafés dessas produtoras dentro do estande do Brasil na feira. E a gente também fez uma visita técnica a 10 torrefações e cafeterias importantes da cidade de Copenhague, provando cafés, conversando com os proprietários, fazendo cupings e também deixando amostras e fazendo contatos de negócio. Esse tipo de ação, que a gente chama de missão comercial, elas são muito importantes para a criação de relacionamento e os produtores, as produtoras que tiverem interesse, podem utilizar das estruturas de governança das regiões, da própria BSA, das associações e cooperativas que costumam fazer ações como essa. Nessa viagem, que a gente chama mais do que uma viagem, uma grande experiência, dá para tomar muito café por lá? Copenhague tem cafeterias interessantes, paladares diferentes, dá para também ter essa troca com outros cafés do mundo? Com certeza. Uma das coisas que a gente, quando vai para fora, tem o privilégio de poder provar, são cafés de outras origens, porque por norma, aqui no Brasil e com razão, não é possível importar essa matéria-prima crua de outros países. Então a gente pode provar cafés de diversas regiões, conhecer torres diferentes do nosso café brasileiro e entender como é que o café brasileiro se posiciona lá nesse mercado. Eu tive a oportunidade de visitar três das top 10 torrefações do mundo, que estão na cidade de Copenhague, mais outras sete muito bacanas, que tem posicionamentos diferentes, preços diferentes e também trabalham a origem café do Brasil e outros cafés também de uma forma diversa. E o preço da xícara de café lá em Copenhague é compatível com o Brasil ou o café especial é um pouquinho mais caro fora daqui? Olha, cafés de alta qualidade, em geral, e são muitas as cafeterias, a gente vai encontrar ali em torno de 40 reais, 50 reais a xícara. A xícara de 150 a 200 ml. Agora, se você quiser tomar alguns dos lotes mais exclusivos dessas cafeterias e torrefações de referência, os preços chegam a 100 até 200 reais por xícara de cafés de origens muito emblemáticas, que são micro lotes muito exclusivos. E o morador de Copenhague está disposto a pagar esse valor por essa xícara? Tem gente que toma esses cafés ou raras são as pessoas que podem tomar esses cafés? Sim, a Dinamarca é um dos países em que há uma menor desigualdade econômica e social no mundo. Então, ele significa que a maioria do consumidor tem alto poder aquisitivo, então tem disponibilidade financeira para pagar por luxos com o café especial. E nas várias opções que eles têm de investir os seus recursos financeiros, o café tem sido uma dessas preferências. E durante a World of Coffee, que foi essa feira que reuniu interessados em café do mundo inteiro, a gente via filas de dar a volta em quarteirão para provar os cafés, essas torrefações caríssimas. caríços.